Como é que a questão da inteligência artificial está sendo tratada dentro do NIC? Então, o NIC tem participado disso desde a época do EBI, e agora que vai sendo revisto, e dentro do EBI a gente se ofereceu para ajudar a montar o OBIA, o Observatório Brasileiro de IA, e isso está em andamento já há algum tempo, temos uma equipezinha tratando. É um negócio que tem três pernas específicas. Uma delas é gerar subsídios para políticas públicas, como a gente já faz com vários outros temas em estatística, então, ver como a sociedade está recebendo a IA nas diversas áreas, saúde, educação, cultura, etc. Outra perna é juntar material documental sobre como os países têm tratado isso, para você ter um lugar de referência único e fácil de encontrar. E o terceiro ponto é ser um ponto de encontro entre o pessoal que toca centros de IA no país, para que eles troquem informações entre si e, com isso, eventualmente, peçam ajuda mútua, ajudem-se mutuamente. A nossa função é basicamente uma função de apoio e de subsídio, a gente não gera nada específico em IA, mas nós geraremos dados que permitam ter uma sensação de temperatura da área e como é que isso está sendo visto pelos diversos setores da sociedade, como, aliás, é prático do que a gente costuma fazer. Nesse período de coleta de dados, observatório, você mencionou que há dados de quatro anos, já é possível algum feeling sobre esse segmento? Então, isso depende do segmento, porque existem segmentos que, tradicionalmente, já usavam IA. Por exemplo, saúde usa ferramentas sofisticadas em tecnologia há algum tempo, com resultados bastante positivos, bastante promissores. Então, nós temos no questionário do TIC Saúde, que, aliás, ontem completou 10 anos, e teve um lançamento do TIC Saúde em 10 anos, existem perguntas, há quatro anos de perguntas, onde se a tecnologia IA, especificamente, são perguntadas aos centros de IA como é que é o uso disso, para termos uma ideia do cenário. Outros setores, a coisa é mais complicada, porque é mais nova, é mais polêmica. Então, por exemplo, como será a IA em educação, como será a IA na empresa em geral, a gente tem o TIC em preços, isso lentamente irá sendo associado, adicionado ao conteúdo que já temos.